Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meiloso, Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Tekken 8 nesse canal delicioso, sim meus amigos, nós tivemos ontem, na verdade, hoje, essa madrugada, o Tekken Talk, que eles se reuniram lá com o Harada, a equipe de produção e tudo mais, pra poder conversar sobre o futuro de Tekken 8 após o seu lançamento, e eles apresentaram pra gente um roadmap do que nós podemos esperar em termos de conteúdo aí nos próximos meses desse game, falaram também sobre o Ed Gordo, mostraram detalhes do personagem pra gente, e muito mais, então a gente vai fazer um resumão aqui, por assim dizer, né, porque foram duas horas de transmissão, pra que vocês possam entender tudo que tá rolando, sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se você curte o nosso conteúdo de Tekken por aqui, você tá ligado no esquema, né, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, que é o Meilo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os nossos últimos vídeos, vídeos que publicamos aqui no canal, que também estão aí no comentário fixado, beleza? Deem essa moralzinha aí pra gente, então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu tô com a matéria do Event Hubs, onde eles pegaram ali, prints, né, das telas, lá da transmissão que eles fizeram do Tekken Talk, e eles colocaram nessa matéria aqui, os pontos mais importantes que eles foram conversando e apresentando pra gente nessa transmissão. Então, a gente vai passar por cada um desses pontos aqui, a gente vai conversando um pouquinho a respeito, pra que vocês possam ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? Primeiro de tudo, pessoal, conversando aqui sobre o segundo update que eles vão fazer do jogo aí, tá? Eles passaram um roadmap pra gente completo, nas próximas imagens a gente vai ver aqui dos meses que vão seguir, além de fevereiro e março, né? Pra que nós tenhamos noção de quando podemos esperar aí balanceamento dos personagens, adição de novos recursos e tudo mais. Nessa primeira imagem aqui, como vocês podem ver, ó, eles têm aqui um segundo update marcado pro finalzinho de fevereiro e início de março, que é justamente o que eles estão dizendo aqui nessa primeira linha, e eles dizem o seguinte aqui na segunda. Detalhes sobre esse update e o patch notes estarão disponíveis um dia antes do patch ser disponibilizado, pra que a gente possa, né, ter ali todas as informações do que eles estão mudando e adicionando no seu game. Os principais conteúdos que virão nesse update aqui, ó. Nós teremos colaborações em game ali, um novo recurso que é o Tekken Shop será adicionado, a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui ainda, porque é a famosa lojinha que tem disponível aí em vários jogos grandes do mercado, como o próprio Street Fighter, Mortal Kombat e tudo. A gente vai ter o uso do dinheiro real também dentro do Tekken 8. Isso é uma coisa que eu já imaginava que fosse acontecer, mas calma, a gente vai chegar nesse ponto ainda. E, como de praxe, né, o ajuste no comportamento e nas propriedades de movimentos para alguns personagens. É isso que vai consistir aqui esse segundo update, tá? Então, seguindo, aqui a gente tem um roadmap mais abrangente, por assim dizer, das atualizações que eles irão trazer pra gente. Essa segunda vai ser no final de fevereiro e início de março, como eles comentaram aqui. E aproveitaram também pra poder dizer, ó, que a data de lançamento do Edge vai ser anunciada assim que ela estiver confirmada. Ou seja, nós não tivemos nessa transmissão uma confirmação de lançamento do Edge ainda, tá? Então, já deixando isso aqui bem claro aí pra quem pode estar se perguntando. E aí, seguindo, ó, nós teremos um terceiro update ainda sem muitos detalhes no mês de abril e depois de maio também continuando com estes updates. Ou seja, isso daqui, cara, é justamente pra que possamos ter ciência de quando teremos aí mais atualizações do game. Eles estão ouvindo a comunidade, inclusive tem um print aqui que eles falam a respeito disso. E eu acho muito legal essa transparência com que eles estão trazendo essas informações justamente pra que a gente possa ficar antenado ali de tipo, poxa, eu tô tendo esses problemas aqui com o game, mas, ó, eles já falaram pra gente que nós vamos ter uma atualização em abril. Bora nas redes sociais do Tekken reportar esses problemas pra eles, porque aí nessas próximas atualizações que já estão agendadas, eles já devem trazer essas correções. Eu acredito que se for algo mais urgente, eles devem resolver com mais velocidade, né? Mas, tendo em vista que nós temos outros updates agendados aqui, quem sabe eles não podem incluir também coisas que forem sendo reportadas aí pela comunidade, né? Então, bem interessante, bem legal eles trazerem esse roadmap pra gente aqui, pra que nós possamos ficar ciência das atualizações. E aí, seguindo, ó, aqui eles só dão um detalhamento mesmo da segunda atualização, que eu já passei pra vocês aqui na primeira imagem, mostrando novamente aqui a terceira e a continuidade também depois de maio e tal. E aí, nós temos aqui a questão dos ajustes dos personagens, conserto de bugs e tudo mais, né? Eles dizem aqui o seguinte, ó, eles falaram na transmissão, inclusive, né? Nós continuaremos investigando e verificando o seu feedback passo a passo, em particular, os posts contendo a hashtag T8 underline report. Ou seja, se vocês encontrarem algum tipo de problema na sua jogatina aí e queiram reportar pra eles, publiquem lá no Twitter e tudo e utilizem essa hashtag pra que eles possam sempre estar verificando a partir dela o feedback da comunidade aí e trazer esses fixes, né? Correções em updates futuros. E aí eles dizem aqui pra gente, ó, essa atualização é em resposta ao seu feedback com ajustes e correção de bugs. Então, bem legal isso aqui também, é uma porta de entrada com a comunidade pra que a galera possa reportar aí os problemas que eles estão tendo, pra que eles possam acessar essa hashtag, ver os problemas relatados ali e priorizar o que seria mais importante pra poder se ajustar e chegar numa próxima atualização. Achei bem legal aqui também, novamente repetindo, né? Essa transparência deles com relação a eles estarem vendo, né? Os problemas, os bugs que a comunidade vem reportando aí pra que eles possam ajustar no seu jogo com o passar do tempo. E aí, ó, com relação ao novo recurso Tekken Shopping, que eu tenho certeza que muita gente torce o nariz pra esse negócio aqui, eu também, visto que a gente tá acostumado aí com algumas práticas não muito legais de outros jogos, né? Tekken Shopping oferece uma variedade de itens, alguns são gratuitos e outros são pagos, ou seja, nós não teremos apenas itens pagos nessa Tekken Shopping, tá? Teremos alguns gratuitos também. Os itens pagos podem ser obtidos gastando Tekken Coins, que podem ser comprados na loja de cada uma das plataformas. E eles ressaltam aqui, ó, que não está disponível para Cross Commerce, né? Pra poder fazer, por exemplo, você comprou numa plataforma e você leva essa moeda sua pra outra plataforma, pelo menos foi o que eu entendi. Isso não tá disponível dessa maneira. Se você fizer a compra dessas moedinhas, né, que são as Tekken Coins do Playstation, por exemplo, você não vai poder fazer transferência dessas moedas pro Xbox e utilizá-las lá. Pelo menos foi o que eu entendi novamente, tá? E aí, ó, seguindo aqui, pessoal, eles complementam aqui com mais informações, ó. A Tekken Shopping, ela oferece uma variedade grande de customizações de itens para compra, incluindo trajes legados para os personagens de jogos anteriores, no caso e tal, e também algumas skins tematizadas pros avatares que a gente utiliza ali, nos modos que a gente utiliza esses avatares, né, no caso. Novos itens serão adicionados na Tekken Shopping uma ou duas vezes ao mês, ou seja, eles já estão estipulando aqui pra gente também, isso é bom, né, que eles vão atualizar essa lojinha pra gente uma ou duas vezes a cada mês com coisas novas, sejam elas gratuitas ou pagas, beleza? E aí, ó, eles mostram aqui pra gente, né, eles mostraram na transmissão alguns exemplos aqui de skins legadas dos personagens que a gente vai poder adquirir por 400 Tekken Coins, tá? Pelo que eu tava vendo aqui nos relatos do pessoal, essas 400 Tekken Coins equivalem a mais ou menos uns 4 dólares, que convertendo aqui pro Brasil, deve tá uns 5 e pouco dólar por aqui, né, vai dar por volta aí de uns 20 e poucos reais. Mas, novamente, isso aqui é só se a pessoa quiser. Caso ela não queira, não precisa gastar o seu rico dinheirinho pra poder pegar essas skins, né? E aí, mais alguns exemplos aqui. Temos essa daqui da Jun, se eu bem me lembro eles mencionando lá na transmissão, essa skin dela aqui é a do Tekken Tag Tournament 2, uma coisa assim, né, pessoal? Vocês podem até colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Porque como eu não tenho tanta vivência, assim, com os jogos anteriores de Tekken, pra mim é muito difícil lembrar de onde são essas skins antigas e tudo mais. E a gente tem essa da Jun, temos essa daqui também da Xiao Yu, e nós temos aqui, por fim, mais uma que eles mostraram pra gente, do nosso querido Jin, tá? Então, é assim que vai funcionar essa Tekken Shop, alguns itens gratuitos, outros serão pagos. Eles disseram também que novos itens cosméticos, né, na personalização que a gente tem dentro do game hoje, serão adicionados mais, pra que a gente possa ter mais opções de personalização e tudo, isso é bem legal. Teremos modo foto no jogo também, que eles vão adicionar futuramente. E, por fim, cara, mas não menos importante, que eu acredito que são informações aqui que muita gente quer saber, relacionado ao nosso querido Ed Gordo. Sim! Como vocês podem ver aqui, cara, nesse print da stream deles, ó, reparem que não é o Kazuya que tá aqui nessa tela principal, assim que a gente abre o Tekken 8, né? Eles estão trabalhando pra que a gente possa alternar e colocar o nosso querido Ed aqui no lugar do Kazuya, pra ir alternando, à medida que a gente vai passando ali pelos menus e tudo, a gente vai vendo partes do corpo do personagem, né, por assim dizer, à medida que a gente vai alternando esses menus. E aí, parece que eles estão trabalhando, é algo que eles mencionam lá também, pra estender isso para outros personagens dentro do game ali, pra que a gente possa realmente ir alternando. Eu acho que seria muito legal a gente poder alternar entre diferentes personagens ali, tipo, pô, cansei de ver o Kazuya, alterna ali pro Warong, alterna pro nosso querido Dino e por aí vai. Outra opção que eles colocaram aqui pra gente, embora não esteja nessa imagem, é o menu de Quit, aqui, pra gente poder sair do jogo, acredito eu mais, pra versão do PC. E antes da gente entrar nos detalhes aqui do nosso querido Edgordo, pessoal, eles trouxeram também uma informação com relação aos personagens da LC, pra gente poder ficar atento aqui, que é o seguinte, ó, os personagens do ano 1, incluindo o Ed e os outros que serão anunciados ainda, eles estarão disponíveis 72 horas antes, em Early Access, pra aquelas pessoas que tiverem aí as edições Deluxe e Ultimate do Tekken 8. Ou seja, assim que eles anunciarem a data do Ed, que vai chegar pra geral, as pessoas que tiverem essas edições especiais aqui, poderão já experimentar o personagem 3 dias antes da chegada dele pra geral. Então essa é outra informação que eles passaram ali pra gente, de vantagens aqui, de quem adquiriu essas duas edições, né? E aí, seguindo aqui pro nosso querido Ed, eles mostraram pra gente aqui, ele na tela de seleção de personagens, né? Bacana pra caramba aqui, o íconezinho dele aqui, logo do lado do Cloud e tudo, e eles aproveitaram também, pra poder mostrar as skins que estarão disponíveis pro personagem, pra que a gente possa alternar, né? Inclusive, essa última aqui, a default número 4, é a do Tekken 7, se eu bem me lembro, do personagem que eles estão apresentando aqui pra gente. E aí, eles passaram pros detalhes de gameplay do nosso querido Ed, tá? Só fazendo um resumo aqui pra vocês, pessoal, que eles não mostraram, digamos, um gameplay assim, mega robusto, com diversos combos e tudo mais, que o personagem é capaz de fazer. Não. Eles deram detalhes sobre o desenvolvimento do Ed, e trouxeram também alguns golpes ali, de algumas coisas que ele é capaz de fazer agora nessa nova versão. Então, eles disseram pra gente o seguinte, eles refizeram muitas das animações dos golpes do personagem, tá? Inclusive, aquele estense que ele vira de ponta cabeça ali, que ele fica com as mãos no chão e tudo, também foi refeito, pelo que eu entendi lá do que eles disseram. Inclusive, algumas pessoas que estão familiarizadas aí, com o Ed no Tekken 7, vão perceber mais essas diferenças, né? Em termos das animações, dos golpes e tudo. Ele tá mais fácil de se jogar, pelo que eles explicaram ali, pras pessoas iniciantes, aqueles novatos, assim como eu, por assim dizer, né? Que vão pegar o personagem ali agora, pra poder experimentar e tudo. E eles até fizeram um paralelo com a versão do Ed no Tekken 3, onde a gente podia apertar basicamente um botão ali, e ele fazia uma sequência de combos insanas, entendeu? Então, eles disseram que o Ed no Tekken 8, tá basicamente dessa forma. E eles adicionaram também, que eles explicaram lá pra gente, uma espécie de boost pro personagem, né? Como a gente pode ver, logo do lado da barra de hit dele ali, ó, do lado esquerdo, a gente tem um ícone que fica apagado. E aí, nós temos algumas strings específicas, que ele utiliza dentro dos seus combos ali, que ele ativa esse boost, que ele pode utilizar dentro das batalhas. Só que, eles explicaram o seguinte, esse boost, ele pode ser ativado e utilizado, durante o round, tá? Por exemplo, se a gente ganhou o primeiro round, nós não teremos mais esse boost. Sendo necessário aí, a gente, durante a batalha, utilizar os nossos combos ali, finalizando com essas strings específicas, pra que a gente possa ativar esse boost, e ter acesso a movimentos que serão desbloqueados, pro nosso querido Ed. Vocês podem reparar aí, ó, que ele tem duas ativações no máximo, né? Ele pode acumular dois desses boosts ali, que conferem a ele, alguns golpes diferenciados aí, tá? Pelo que eles explicaram pra nós. Ainda em termos de animação, eles disseram também que eles deram uma aprimorada na movimentação do personagem, nessa questão do gingado dele ali, da capoeira e tudo mais. Além de terem adicionado também, golpes novos, né? Como eu mencionei, agora há pouco, e já reforço mais uma vez aqui pra vocês, a galera que tá acostumada a jogar com o Ed no Tekken 7, algumas pessoas vão notar certas diferenças, sim, no seu moveset, mas, pelo que eles explicaram, ele ainda tá bem familiar, por assim dizer, né? Então, pessoal, basicamente, que nós tivemos ali de informações, é isso. Eu quis trazer pra vocês aqui um resumão, já que foram duas horas de transmissão, que eu vou deixar aqui embaixo, a stream completa no comentário fixado, caso vocês queiram assistir lá, de repente pegar, detalizar mais do que foi falado aqui nesse vídeo e tal. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse compilado de informações dessa stream aqui, pra que vocês possam ficar por dentro. Deixa aqui embaixo agora nos comentários, o que vocês acharam de tudo que foi abordado, que foi falado aqui, essa questão da transparência, da Tekken Shop, das skins legadas aí, que vão chegar nesse Tekken Shop também pra gente, do Edge, se vocês estão animados, pra poder ver um gameplay completo, que deve vir um trailer dele aí, né? Mais pra frente, que a gente vai cobrir aqui no canal também. Eu vou adorar meus comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e... fuemos, meus amigos.